Grande abraço para vocês amigos do canal, eu sou José Rodrigues do Rio de Janeiro e ontem foram apresentados os resultados de mais uma pesquisa e golpe de intenção de votos para a eleição presidencial e a partir desses resultados, apesar de que a aparência deles poderiam indicar de que o Jair Bolsonaro está ferrado, está com uma altíssima taxa de rejeição e aparece em segundo lugar em todas as pesquisas de intenção de votos no segundo turno o resultado não é nada negativo e eu vou explicar isso ao longo desta apresentação e mais para o final então vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nesses resultados da pesquisa e golpe em termos da evolução da intenção de voto, vemos que a intenção de voto para o Bolsonaro diminuiu de 28 para 27, entretanto aquela que tinha saltado exponencialmente do Fernando Haddad ela diminuiu de 22 para 21, então continua aquela separação de 6 pontos percentuais então nada definitivo e estamos a uma semana mais ou menos da eleição vamos continuar olhando a evolução da taxa de rejeição a evolução da taxa de rejeição do Bolsonaro caiu de 46 para 44 e a do Fernando Haddad caiu de 30 para 27 quer dizer, a rejeição do Bolsonaro continua sendo alta de 44 e a dos outros candidatos 27, 27, 19 e tal quer dizer, formalmente a taxa de rejeição do Bolsonaro continua alta mas os resultados que vamos ver a seguir continuam sendo interessantes na simulação do segundo turno o Fernando Haddad ganha de 42 para 38 entretanto diminuiu de 43 para 42 no caso do Fernando Haddad a intenção de voto e a do Bolsonaro aumentou de 36 para 38 nada muito definitivo na simulação do segundo turno com o Ciro Gomes o Ciro Gomes ganha 44 contra 35 do Jair Bolsonaro houve mudanças a partir do último levantamento feito no dia 24 de setembro na simulação do segundo turno entre o Gerardo Aguim e Bolsonaro o Aguim ganharia de 40 para 36 também com algumas alterações em termos da intenção de voto para o Gerardo que diminuiu de 41 para 40 nada que tenha sido fora da margem de erro da pesquisa e por último com a Marina Silva é a única pesquisa de intenção de voto no segundo turno que o Bolsonaro ganharia neste caso de 40 para 38 quer dizer, dentro da margem de erro da pesquisa quer dizer, nada muito diferente do que a pesquisa anterior entretanto tem dois resultados que eu não tinha visto em pesquisas anteriores e que aparecem aqui que são muito interessantes e que indicam que sim, pode parecer mentira, mas não o Jair Bolsonaro poderia até ganhar no primeiro turno olha só, vamos ver a chamada expectativa do resultado a expectativa do resultado é como bem disse na própria explanação da pesquisa a pesquisa perguntou a cada entrevistado quem ele acha que será o próximo presidente independentemente da sua intenção de voto os resultados foram os seguintes é bem surpreendente independentemente da escolha da pessoa 44% dos entrevistados acham que o presidente será o Bolsonaro e apenas 20% dos entrevistados acham que será o Fernando Haddad é surpreendente realmente os outros novos missionários estão aí de fato chama muito a atenção que independentemente de todos aqueles resultados de intenção de voto no segundo turno uma grande proporção dos entrevistados acham 44% acham que o Bolsonaro será o próximo presidente e outra pergunta feita que é a convicção a convicção é como uma espécie de uma de uma de uma cartão fidelidade do do entrevistado né a pergunta seria que os os eleitores entrevistados foram perguntados acerca da convicção na escolha dos candidatos em quem pretendem votar quer dizer aqueles nos quais eles votam de maneira definitiva e olha só que interessante 55% dizem que a escolha de Jair Bolsonaro é definitiva 49% dizem que a escolha de Fernando Haddad é definitiva e por aí vai quer dizer 55% dos eleitores do Bolsonaro dizem que eles não vão mudar essa convicção de jeito nenhum então isso sumado a a pergunta anterior aquela referente a expectativa do do resultado independentemente daquela coisa aparentemente aparentemente catastrófica do da intenção de voto no segundo turno indicam que sim o Bolsonaro continua com boas chances de ganhar a eleição inclusive no primeiro turno isso sem falarmos daquilo que já mencionamos no vídeo que já postamos aqui de que a pesquisa pode ser manipulada de diversas formas e especificamente vimos que pode ser manipulada na própria conceição da pesquisa que é quando se faz o planejamento da amostragem vi aqui um comentário engraçado do Betim outro youtuber que fala em política de que essa última pesquisa e golpe poderia ter sido feita centrando os locais de pesquisa em assentamentos do Senterra porque só dessa forma poderia se explicar essa alta taxa de intenção de votos no caso do Fernando Haddad isso foi dito como brincadeira mas fica aberta a questão de que realmente uma pesquisa pode ser manipulada então era isso como resumo podemos dizer que a pesquisa é bobe apesar de aparentemente destruir as possibilidades de Bolsonaro não pelo contrário especificamente mais por essas últimas duas questões da expectativa de resultado e da convicção as expectativas do Bolsonaro continuam sendo eu acho que não apenas boas mas muito boas não esqueçam de se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações e isso é tudo por enquanto eu sou José Rodrigues do Rio de Janeiro e grande abraço galera valeu tchau tchau